Programa na moral, oferecimento, Embrapes, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Forza Motores Marítimos, Supmar, Marina e Estaleiro com segurança e competência, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros, SCA, mobiliário contemporâneo, Caioa é para casa toda, Tegrão Cargo, Terminal de Granéis, Colorado Concept, Carros Premium. E aí galerinha, beleza? Começando mais um programa na moral, totalmente diferente de capacete, hoje é dita visita, eu vou dar um pulo lá no Ricardo da Concert, ver as novidades, bater um papo, comer um bolinho, tomar uma Coca-Cola, jogar conversa fora, que nunca é jogar conversa fora, a gente sempre bate um papo legal pra caramba, Ricardo é um cara muito legal assim, uma alma boa, uma conversa legal pra caramba, então é isso que nós vamos ver no programa de hoje, se liga só, Concert! Hoje o quadro é dita visita! Eu estava eu lá em casa, sem fazer nada, mentira, estou trabalhando igual um louco, aí liguei para o Bruno, liguei para a Leny, falei, vamos fazer umas visitas hoje? Aí vamos, então estamos aqui na Concert, meu amigo Ricardo, vamos ver as novidades, acho que eu vou tomar uma bronca, ele vai falar, pô, sumiu, sumiu, vai falar, vai me dar uma bronca, Vamos lá, vamos lá, o Bruno nos acompanha, plano sequência, você já ouviu falar de plano sequência? Perceba que não haverá cortes, é, porque eu tenho uma equipe que é outro nível, sobe a régua. Chega aqui, parece que eu estou naquelas mega lojas de Miami, Flórida. Isso, vamos que vamos, Ricardo está lá em cima, beleza? Hoje o quadro é dita visita. É, louper, que eu louper está lá em cima, acho, né? Pô, feliz ano novo, por favor, eu falei que eu ia tomar uma bronca, eu falei que eu ia tomar uma bronca, velho, como é que você está? Pô, melhor agora, cara. Tudo bem? Eu estava falando lá embaixo, assim, quando eu cheguei na loja, cara, eu entrando aqui, parece que eu estou entrando naqueles autocentros de Miami, cara, na Flórida, tá ligado? Esputar naves, carro conversível, né? O brasileiro está começando agora a adquirir uma cultura do carro conversível, né? Porque eles eram meio resistentes, né? Sim, aquele, aqueles... Ricardo, quem não conhece, né? Está mais no programa do que eu, né? Galera do Namoral, sejam bem-vindos a Colorado mais uma vez. Deve teu irmão, está sumido desde o ano passado. Hoje é o quadro dita visita. Achei até que ele tinha sido sequestrado. Bom, quando você fala da loja aqui, cara, para nós, ela é um ambiente muito legal. É que quando nós falamos da Colorado, nós falamos desse prédio, aí você fala assim, ah, ele puxou uma sardinha para o lado dele. Mas quando nós recebemos os amigos, quando nós recebemos os clientes que vêm de fora para comprar carro e moto com a gente e entram na loja, eles ficam assim, ó, tipo... É surreal, cara. Cara, eu não sabia que tinha uma loja assim em Santos. É surreal. Hoje, as pessoas que compram carro, moto, principalmente nesse mundo premium, todo mundo desconfiado. Ninguém faz negócio no Brasil com o montante que a gente negocia, com os valores que a gente acaba negociando. E tipo assim, ah, eu vou pagar inteiro e você me manda o carro. Já aconteceu. Mandamos carro, mandamos móvel, tudo. Confiaram na gente. Nós fizemos a nossa obrigação. Entregamos o produto lá. A relação de confiança. Exatamente. Nós já fizemos isso. Mas, normalmente, eles querem vir aqui e pisar. Posso depositar mil, dois mil, cinco mil reais? Só para reservar o carro. Só para reservar e eu vou aí ver. Mas eu quero levar o documento na hora, eu quero tudo na hora, eu quero tudo certinho, preto no branco. Nós fazemos tudo certinho, preto no branco. Às vezes, não dá para fazer o cartório no mesmo dia que ele paga e quer tirar o carro. Não, chega de manhã. A gente pede, ó, faz o seguinte. Então, você chega de manhã, entre nove, dez horas da manhã no máximo, olha o produto, faz o depósito, come um hambúrguer aqui, porque nós vamos te liberar lá pelas três horas da tarde. Se tudo der certo, nós te liberamos até com o ATPV ou o recibo preenchido já reconhecido em cartório. Mas, às vezes, falta alguém para assinar, tudo na corrida do dia a dia, não dá tempo. Mas, quando as pessoas, elas entram porta dentro e começam a conversar, eles passam dez, quinze minutos conversando e estando aqui dentro, o documento você já pode me mandar pelo correio. E aí você fica feliz, você fala, poxa, mais um confiou na gente. Cara, pisou aqui e ganhou uma segurança. Não, cara, assim, cada um tem a sua forma de trabalho, eu não vou aqui apontar dedo para A, B ou C. Sim, sim, você quer o teu e acabou. Cada um tem o seu sistema de trabalho, perfeito? Meu, é isso, a gente chega aqui e sai gravando. É, então, mas eu preciso falar para você assim. Não, mas é legal, a gente prepara alguma coisa? Não, não, não. Nunca preparamos, gente. Inclusive, nem tivemos essa pauta. É, eu gosto muito, assim, que as pessoas entram aqui, elas sentem confiantes na loja e na gente. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam assim, cara, eu gostei desse lugar, nós vamos fazer mais negócios. Eu me senti à vontade, eu me senti em casa. Todas as nossas motos, todos os nossos carros, eles estão desembaraçados de documento. Sensação. Não existe alienação, não existe dinheiro de banco para fazer capital de giro, for plan, alienação, reserva de domínio, nada disso. Nada disso, nada disso. Pode entrar com documento, fazer uma pesquisa. Se não aparecer sem reserva, algo deu errado na quitação que nós pegamos ou alguém comeu bola. Então, nós temos essa cultura. O Paulo nisso, ele é fantástico, cara. Aquele que opera o administrativo financeiro, cara, o Paulo não tem conversa. Os carros consignados que nós temos, por exemplo, temos o contrato de consignação que reza um período para a gente poder depositar, por exemplo, o carro do DETA que nós vendemos. Recebemos na segunda, na terça, o dinheiro está na sua conta. Não tem dinheiro do cliente que deixou o carro consignado com a gente aqui dentro. Ele não entra no giro. Já paga o DETA, já chama o DETA, já presta conta com ele do que custou preparação, martelinho, marketing, etc. Está tudo tratado dentro de um contrato de consignação e nós fazemos depois uma prestação de conta com o dono do carro que deixou o carro com a gente, que é a minoria. Uma vez por semana eu ligo para todos para a gente trocar uma ideia e dar um parado. Olha, seu carro entrou tantos leads, olha, o seu carro está assim, 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 o telefone não está tocando, o preço eu acho que está muito alto. Vamos pensar em negociar e não sei o quê. Eu cedo de um lado, você cede do outro, tudo. E vamos fazer o negócio girar, porque não adianta virar vaso. Vira vaso é ruim para nós e ruim para você. Então isso é muito legal. Olha, não sai daí. Segundo bloco, nós vamos mostrar algumas motos que tem aqui. Nós estamos no andar superior da loja. Não sai daí, a gente volta já. Trabalhar é o que eu faço melhor. Contribuo nos lares das famílias. Dô acesso para quem pode e atendo milhares de pessoas todos os dias. Deixo tudo na maior limpeza. Meu trabalho é dar trabalho para um monte de gente. O que me traz responsabilidade, orgulho, parceiros e amigos. Embrapes, há 25 anos, nossa gente faz a diferença. As pessoas, as belezas naturais e a história. Fazem dessa terra um porto mais que seguro. Somos um berço de gente visionária. Um povo que trabalha e movimenta o Brasil. Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho, que fundaram o Tegrão. E que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano. Investe em tecnologia não poluente e gera riquezas para a região. Tegrão Cargo. Santista, feito você. Submar, aqui, você pode desfrutar do melhor que o mundo náutico tem a oferecer. Contamos com uma área operacional de 8 mil metros quadrados apta a receber sua embarcação. Localizada no Guarujá e fundamentada numa infraestrutura física e operacional completa, ágil e segura, a Submar Marina e Estaleiro engloba um complexo náutico pronto para atender todas as exigências dos proprietários de embarcações. Submar Marina e Estaleiro Submar eh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto